E hoje nós temos aqui o Anderson dos Santos para fazer o estudo dessa noite. Vai nos falar do Evangelho, capítulo 6, itens 3 a 4. Jesus nos ampara, nos proteja, nos inspira, nos envolve. No capítulo, nesse capítulo, capítulo 6, Cristo Consolador, nós vamos ter nesses dois itens. Jesus nos fala, se me amais, guardais meus mandamentos, e eu rogarei meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Mas vocês conhecerão, porque ficará convosco e estará em vós. Essa passagem, Jesus promete aos discípulos. Jesus está nos seus últimos momentos na Terra. E o cristianismo tradicional colocou essa promessa no momento de Pentecostes. Então, o momento que seria a vinda do Consolador Prometido, do Espírito Santo, seria no momento do Pentecostes. E o que aconteceu no Pentecostes? Vocês se lembram? Os discípulos estavam reunidos. Jesus, Jesus já tinha morrido, já tinha desencarnado, faziam 40 dias, e eles, em prece, perceberam umas línguas de fogo que os tocaram e fizeram com que eles falassem línguas. Não é isso? O que é isso? A gente que já conhece a doutrina espírita, sabe que isso é a boa e velha psicofonia. Não é isso? Falar línguas ou falar com sabedoria. O Espírito veio, os Espíritos de Luz, os Espíritos santos vieram, tomaram-lhes o corpo e eles falaram até outras línguas. Esse foi o momento de Pentecostes. Esse foi um momento interessante. Por que foi um momento interessante? Porque em todo o ato dos apóstolos, a gente lendo o ato dos apóstolos, a gente vai ver a presença da mediunidade. Os Espíritos estão guiando os apóstolos, estão dizendo, não, não vá para cá, vá para lá, não faça isso. Aquele cristianismo nascentes é um cristianismo mediúnico. Então, é o momento em que a mediunidade está a serviço de Jesus. Mediunidade com Jesus de seu último grau. Mediunidade para servir. Só que, naquele momento, só tinha 40, 50 dias que Jesus tinha partido. Jesus disse que o Consolador Prometido, ele vai fazer o quê? Vai fazer, ele não vai falar em seu próprio nome e ele vai recordar tudo aquilo que foi esquecido. 50 dias era muito pouco tempo para se esquecer. Eles acabaram de ter contato com o ser mais evoluído, que já pisou na Terra, há 50 dias. Quando a gente tem uma experiência espiritual, daquelas que nos arrebatam, ela pode ter acontecido há 20 anos, que a gente não esquece. Então, eles tiveram contato com o ser mais evoluído do planeta, há só 50 dias. Eles tinham esquecido a mensagem? Não. Quando se passou 20 séculos, século XIX, 19 séculos, nós vivíamos um momento no planeta muito complicado. Porque se, por um lado, o homem conseguiu se libertar de séculos de obscurantismo religioso, por outro lado, o que veio junto com isso? O materialismo. As ideias materialistas tomaram conta das mentes. E o cristianismo tradicional não tinha resposta, não tinha resposta para confrontar a lógica, o bom senso. Os 19 séculos de cristianismo foram 19 séculos em que algumas almas heróicas venceram o planeta Terra, venceram o mundo. Mas que a grande maioria dos que se diziam cristãos, portavozos do Cristo, embaixadores do Cristo, mensageiros do Cristo, fracassaram. E isso era criticado já no século XVIII, e isso era muito criticado no século XIX. Então, o materialismo, ele graçou pela Europa, e até hoje a Europa é extremamente materialista. Por quê? O que eles vivenciaram na história do cristianismo foi a história deles. Então, as disputas, as guerras, as batalhas, tudo aquilo, as inquisições, as perseguições, não é a história da igreja, é a história de cada nação. Muitas vezes, a nação, ela surge tornando-se independente da igreja. Então, o sexismo a esse cristianismo é muito grande. Hoje, na Holanda, o que acontece com as igrejas na Holanda? Viram boate. Porque ninguém vai. Viram boate. São vendidas. Se chega lá, aquela arquitetura vende-se. Porque o sexismo é muito grande. Então, o cristianismo, ele se perdeu enquanto mensagem. Claro que você sempre teve, sempre teve, em todas as épocas, missionários que envergando, seja dentro do protestantismo, seja dentro do catolicismo, envergando esse corpo físico e trabalhando dentro dessas escolas, trouxeram um raio de luz. Mas, em termos filosóficos, o cristianismo tinha se perdido. Um bom exemplo disso nós vemos na atualidade. Aconteceu um fato muito interessante, agora com o online, O atual Papa, que era o cardeal Hatzinger, Papa Bento XVI, ele promoveu uma sabatina de perguntas e respostas, online, com TV e internet. E foram algumas crianças fazer perguntas. Vocês souberam disso? Não. E uma criança perguntou ao Papa. Ela perguntou, ela estava em outro lugar, em outro país, mas perguntou online. Papa, por que as crianças ficam doentes e morrem? Vocês sabem qual foi a resposta do Papa? O maior líder da igreja, não é uma pessoa, ele é um teólogo, muito conhecido, tem várias obras, ele foi o orientador de doutorado do Leonardo Boff, em teologia, então ele é uma sumidade de conhecimento. Ele respondeu, não sei. Ele disse que não sabia, para aquela criança, por que as crianças morriam. E isso, gente, é sintomático. Por que é sintomático? Porque está faltando alguma coisa. Porque a mensagem de Jesus, ela é libertadora. Se ela não sabe dar uma informação tão básica como essa, está faltando alguma coisa. E o que está faltando? Está faltando as luzes do Consolador, que chegou na Terra no século XIX. A doutrina espírita não é pretenciosa ao dizer isso. Mas nunca, na história do homem, um corpo de conhecimento, com tantas luzes, chegou, existiu. E não é um momento. A luz do Consolador foi uma luz que trouxe explicações sobre todas essas questões. Questões simples. Por que as crianças morrem? Para onde as crianças vão? Por que? Na teologia tradicional, o que acontece com as crianças não batizadas? É um paradoxo, não é? Por que? Existe o céu e o inferno. O céu com os batizados, os crentes batizados. E as crianças não batizadas? Na teologia protestante, não tem resposta. Ou é céu ou é inferno. Não foi batizado, não aceitou Jesus, inferno. Na teologia católica, eles criaram o quê? Vocês sabem? O limbo. As crianças vão para o limbo, já que elas não podem ir para o céu, porque elas não têm mérito. Então, vocês veem, criam coisas para tentar dar respostas, mas que está faltando aquela pedra do esclarecimento, que é o que a doutrina espírita trouxe. A doutrina espírita trouxe esse conhecimento, não foi para converter as pessoas, não. A doutrina espírita trouxe esse conhecimento para todo mundo. Ela não veio dizer que todo mundo tem que ser espírita. Não, você agora tem que deixar de ser protestante, você tem que deixar de ser budista, você tem que deixar de ser muçulmano. Não. Ela veio trazer esse conhecimento, porque esse conhecimento não pertence a ninguém. Esse conhecimento são leis divinas. Esse conhecimento graça nos planetas mais evoluídos. Um dia, o mundo de regeneração chegará e esse conhecimento será distribuído. Todos saberemos disso. Não significa que todos terão que se converter a uma doutrina ou outra, mas que todos saberão o quê? Que existe vida após a morte, que você sobrevive após a morte, que você já viveu muitas vidas, que você é imortal, imatável e imorrível, que você é responsável pela sua dor e pela sua felicidade. Depende de quê? Depende do seu esforço. Se eu quiser passar no vestibular de medicina, eu vou ter que estudar. Eu não consigo passar no vestibular de medicina não sabendo química, não sabendo física. Então, se a pessoa quiser saber o vestibular de medicina, ela tem uma alternativa. Ela tem que sentar e estudar, estudar, estudar. Ela pode ficar um ano inteiro, oito horas por dia, orando, que ela não vai passar sem estudar. Então, a doutrina espírita só está dizendo o seguinte, assim como é para coisas básicas da vida, também é para a evolução do espírito. A cada um segundo as suas obras. Então, as luzes do Consolador Prometido, elas vieram para toda a humanidade. Nós não temos méritos para ter contato com esse conhecimento. Porque o que que acontecia antes da doutrina espírita? Quem tinha contato com esses conhecimentos? Espíritos evoluídos que renasciam aqui e porque são evoluídos tinham condições de ter esse discernimento. Só que o que que eles faziam? Eles saiam espalhando isso? Não. eles faziam esse conhecimento? Era reservado. Era as ocultas. Era uma coisa seleta. Por que? Eles eram ruístas? Era puíço? Por que será que eles faziam isso? Porque se eles falassem às claras, matavam eles. não tinha espaço, não tinha campo para se falar coisas como reencarnação, como lei de ação e reação, evolução espiritual, vida em outros planetas. Tinha que ser uma coisa muito reservada. E a grande massa da população física e espiritual ela não tinha contato com esses conhecimentos. Porque pela lei do progresso você consegue esse conhecimento através do seu próprio esforço. Como a gente não tinha mérito, então chegou um momento na história da humanidade em que espíritos de luz, espíritos com méritos, fizeram uma invasão organizada que foi trazer esse conhecimento. Você tinha que trazer espíritos com lucidez que ao entrar em contato com esse conhecimento espiritual entendessem a grande profundidade que estava nele. No século XIX na França, na Europa, campeiam manifestações mediúnicas. as mesas girantes a tábua de origem que é uma tábua que coloca nos nomezinhos e a tábua vai virando a mesa girante e era nos salões se fazia uma festa festa de Natal no final da festa tinha a mesa girante e aí o que que eles perguntavam com quem que eu vou casar? Meu marido vai ser rico? Eu vou ganhar a fortuna? Quem vai herdar? Não sei o que eram perguntas fúteis. A gente tem exemplo disso aqui no Brasil tem uma tábua que chamam de brincadeira do copo já ouviu falar? O nome já tá errado, né? Já tá errado no nome brincadeira não se trabalha com a mediunidade com brincadeira mas isso tá disseminado no popular era a mesma coisa que se fazia no século XIX o que que aconteceu? Convidam um senhor chamado Poli Cleão pra assistir uma reunião dessa ele vai assistir a reunião ele não acredita zumba diz que mesa não tem sério como é que mesa vai falar? As mesas falantes mesa falante quando Kardec que é o Poli Cleão de misagem vai ele toma contato com o fenômeno o que que ele percebe? ele percebe que aquilo ali se aquilo é verdadeiro se aquilo for de fato verdade está resolvido o grande mistério na vida humana sobre qual é a nossa destinação de onde nós viemos para onde nós vamos Kardec não ficou preso às brincadeiras de Salão por quê? porque era um espírito talhado trazia a sua vitória espiritual no seu íntimo espírito que já vem vencendo a várias encarnações quando teve contato eclodiu então o que? a doutrina espírita que foi estudar mediunidade e trazer o esclarecimento às mentes humanas agora com o conhecimento espírita nós sabemos nós podemos não saber coisas específicas as pessoas adoram coisas específicas quer ver o que eu quero dizer com isso? na época do Ariton Senna que o Ariton Senna morreu viviam na nossa casa espírita e da minha revista espírita o que mais perguntavam? Ariton Senna era suicida ou não? por quê? como é que a gente vai saber gente? a gente não é da família do Ariton Senna a gente não é do grupo dele espiritual a gente não é mentor dele a gente não assistiu o desencarno dele a gente não sabe o que ele prometeu antes de nascer o que ele cumpriu o que ele não cumpriu a gente aliás nem conhece a gente não sabe o que ele fazia da vida dele então muita gente saia falando você via até artigo mas vejam bem isso é muito específico isso é pura especulação nós podemos saber do geral do charal nós sabemos o que? existe vida após a morte o Ariton Senna está vivo ele pode estar hoje renascido ou desencarnado isso a gente sabe não é? então o Doutrina Espírita veio trazer o que? o conhecimento espiritual e veio trazer para nós novas luzes porque agora se o materialista chega para nós e diz como eu vi num programa na TV educativa há muitos anos atrás uma criança dizer que ele era materialista ele tinha 15 anos e disse para ele que Jesus tinha morrido numa favela lá aconteceu uma tragédia porque a criança o jovem adolescente falou eles nasceram pobres não tiveram acesso a educação e ainda foram mortos fuzilados sem ter fazenado eram evangélicas mas eu não acredito em Deus isso não tem lógica eles estavam orando dentro da igreja dentro da favela entraram lá e mataram eles porque pensaram que eles eram bandidos que os policiais mataram 30, 40 pessoas morreram vigar geral e aí ele disse esse jovem falou sem censura programa da TV educativa à época que para ele não existia Deus porque ali era prova de que Deus não existia porque se Deus existisse como é que entraram pessoas que estão orando iam matar eles orando aí a gente assiste na TV e pensa o que o que está contando a esse jovenzinho as luzes do consolador para que ele possa entender o seguinte com o conhecimento espírita tudo se clareia ninguém mais ser vítima alguém aqui se considera vítima não ele é culpado da minha dor ele não vale nada ele trouxe meu infortúnio então vamos pensar o seguinte vocês já pensaram assim ou já ouviram alguém dizer assim eu vou aturar ele nessa encarnação porque na próxima eu não quero ver nem pintado de azul por que a gente pensa assim por que a gente escuta alguém falar isso isso eu estou falando de uma mulher falando de marido por que a gente pensa assim porque a gente se considera vítima a gente ainda não conseguiu pegar a teoria da doutrina a consolação e juntar a prática da vivência para ter o sentimento correto diante daquela situação a doutrina espírita não diz para ninguém o que ela deve fazer da vida dela porque ela diz para a gente o seguinte você é senhor do seu livre arbítrio mas ela esclarece que se hoje eu sofro e se isso não é realmente fruto de um ato meu dessa vida é porque em outras vidas eu fiz algo por merecer isso e eu preciso entender o seguinte quanto mais rápido eu compreender as causas desse sofrimento que é o meu egoísmo e o meu orgulho mais rapidamente eu não repito mais isso em outras vidas porque enquanto eu estiver preso ao meu egoísmo e ao meu orgulho eu continuo repetindo a lição não é isso? você tem gente que na escola repete 3, 4 vezes a sexta série aí você chama o pai e fala olha só será que seu filho não seria bom levar no psicólogo? porque o pai entra por ouvido e sai pelo outro e a criança fica lá então você chega e fala para o pai o seguinte olha só ele não gosta ele não gosta de estudar faz o seguinte vê uma oficina ele está aqui ele já está com 16 anos na sexta série vê uma oficina para ele aprender a a consertar um automóvel ou antenagem ou uma que para ele o estudo ele não consegue vai ficar aqui 20 anos na sexta série aí aquilo entra para o ouvido e sai pelo outro e aí você começa a entender que a criança ela já vem com as suas dívidas nasce num local carente nasce com a capacidade cognitiva limitada mas isso tudo não é o que? fruto do acaso todos esses encolhos são problemas que aquele próprio espírito construiu para a sua vida quem puder ajudar estará fazendo o que? estará crescendo na Índia não tem consolador prometido mas tem reencarnação na Índia o que que acontece? existem as castas qual é a ideia da casta? a ideia da casta tem a ver com reencarnação você nasce paria que é o estágio mais degradado da sociedade você tem que morrer paria porque você pecou em outra vida então a sociedade indiana ela hoje luta contra isso mas ela é uma sociedade discriminatória eles usam o conceito da reencarnação mas de uma forma que cria a separação das pessoas a doutrina espírita fala da reencarnação mas ela vai falar a luz do consolador a doutrina espírita vai falar com Jesus e qual é a diferença? Jesus fala para nós o seguinte você quer crescer? você quer brilhar no céu? seja o primeiro a ser saia a luz do dia e ame aquele que está desprotegido Jesus saia a luz do dia e lidava com prostitutas publicanos e homens leprosos Jesus não se escondia de ninguém então ele traz um outro valor é reencarnação mas com outro valor reencarnação que diz nós renascemos perto uns dos outros para nos ajudar eu evoluo através do meu esforço mas o meu esforço está em servir a humanidade ser útil eu resgato as minhas dívidas mas eu paro de ficar repetindo dores e mais dores quando eu abro meu coração para a solidariedade a luz do consolador ela brilha de uma forma perene tranquila quando você começa a estudar a doutrina espírita esse conhecimento ele vai abrindo o seu discernimento nós entramos estamos vivendo um momento de mudança de ano e o ano de 2012 ele traz uma peculiaridade sabe qual é a peculiaridade de 2012 já há uns cinco seis anos que se vem falando desse ano porque o ano 2012 é o calendário o mundo vai acabar ou vai acontecer uma grande transformação que vai acontecer isso que vai acontecer aquilo aí fizeram um filme com o nome com esse título né 2012 né e aí nessa hora o que acontece até psicografia falando um pouco ali mesma coisa do ano 2000 quem viveu o ano 2000 você lembra disso né nos anos 80 se falava do ano 2000 nos anos 90 falava do ano 2000 né e em 2012 a mesma coisa passou o ano 2000 não aconteceu nada então nós tínhamos que criar mais um ano né agora 2012 vejam bem se no dia 21 de dezembro às 18 horas o mundo acabar vocês podem até ir atrás de mim lá no mundo espiritual é que eu disse que vai acontecer nada mas vejam bem gente a doutrina quem é espírita não tem medo de mundo acabar por que gente se o mundo acabar vejam bem se fosse acabar como vai o que seria diferente de eu desencarnar eu não tenho que desencarnar um dia a única coisa é que eu vou desencarnar todo mundo não vou sozinho só que vejam bem não é isso que vai acontecer quem tem medo de 2012 tem medo ai apocalipse ai vai rir não entendeu que quando você entende a doutrina espírita você entende um mecanismo simples se eu faço bem se eu faço bem pela lei da ação e reação se eu faço bem eu recebo bem é a lei gente não tem jeito se eu faço mal se eu semeio vento eu colho tempestade se eu faço bem eu não preciso ir na moça que joga não ela joga carta eu não preciso ir na moça que joga carta se eu faço bem eu sei que eu vou receber o bem eu não preciso ir não não ele prevê eu vou lá teve uma moça conhecida de uma conhecida que ela foi lá em São Paulo na Mãe de Ná a Mãe de Ná é uma dessas pessoas que diz que lê o futuro e que ficou famosa porque por causa do mamonas assassinas e a moça saiu daqui do Rio de Janeiro e foi lá na Mãe de Ná pagou 8 mil reais a Mãe de Ná a Mãe de Ná disse pra ela o seguinte que nada na vida dela ia dar certo falou um monte de coisa negativa a moça saiu de lá chorando desesperada gente se ela conhecesse essa pessoa não é espírita não conhece essa pessoa é conhecida de um conhecido mas se essa pessoa conhecesse a doutrina espírita ela iria usar o tempo dela as energias dela amando servindo o próximo trabalhando para a felicidade dos outros porque ela saberia que a lei ela é perfeita e exata se eu faço bem eu vou receber o bem eu não preciso ficar procurando leitores de carta na sua grande maioria charlatãs então a luz do consolador ela apesar de estar na terra ainda não é tão conhecida como deveria e nós que somos espíritas precisamos estar imuídos dessa realidade o conhecimento espírita é um conhecimento que esclarece as consciências que liberta as pessoas o pentecostes do conhecimento espírita o espírito santo é aquele que clareia a sua mente que dá aquela visão cósmica das coisas em que você já não é mais uma pessoa comum o conhecimento espírita te tira dessa visão comum do dia a dia do cotidiano esse é o consolador prometido o espírito de verdade que é Jesus trouxe numa pléia de espíritos por isso que Jesus disse no evangelho que não seria algo particular o espírito de verdade o espírito consolador o consolador prometido não falaria de si ou seja não é algo de uma pessoa não é um novo profeta mas é uma falange de espíritos de luz que tiveram permissão de falar o conhecimento espiritual para as massas agora com a doutrina espírita mesmo nós que não temos méritos por nós mesmos tomamos contato com o conhecimento da reencarnação da vida em outros mundos da lei de ação e reação da evolução espiritual tomamos contato com conhecimentos que ampliam a nossa visão agora com o conhecimento espírita nós temos condições de analisar qualquer fato por isso Jesus disse te dirá toda a verdade ele trará toda a verdade nós poderemos analisar qualquer situação do cotidiano que passe na televisão que passe na mídia no campo da política da ecologia da moral qualquer fato a doutrina espírita pode trazer respostas como eu falei antes é claro que ela não vai falar do específico o caso específico as vezes uma pessoa vem me perguntar alguma coisa eu falo olha só eu posso te falar que a doutrina espírita fala disso de uma forma genérica agora eu não posso dizer o específico por que? porque quem conta uma história conta a sua versão da história a gente não sabe a versão toda o conhecimento muitas vezes a pessoa traz aquilo que lhe é conveniente então até no atendimento fraterno a gente precisa ser generalizante porque muitas vezes a gente não sabe se aquela alma que está atormentada falando aquelas coisas se tudo aquilo que ela está dizendo é a exata visão das coisas então você tem que dar uma visão que seja generalizante que seja orientadora que leve para o conhecimento espírita que leve que estimule o lado bom da pessoa que leve a pessoa a se desapegar dos valores do egoísmo e do orgulho você já fez o com tudo evangelho no lar aí explica a pessoa o que é o culto do evangelho no lar a importância do culto do evangelho no lar no livro no mundo maior de andré luiz há o caso marcelo o caso marcelo na verdade no livro testemunho de chico xavier de chico xavier chico xavier esclarece quem é esse marcelo desse capítulo lá é o zeus vantuiu o marcelo que é citado nesse livro é o zeus vantuiu que desencarnou há pouco tempo e foi um escritor escreveu um livro uma obra grandes espíritas do brasil uma obra com francisco tins alan kardec e ele era aqui do rio de janeiro e o que quem é o marcelo o marcelo é uma pessoa que tem sérios problemas lá no mundo maior e o andré luiz tem uma simpatia por ele porque parece que o andré luiz conhece ele do passado mas quando eles estão conversando o marcelo está dormindo e quando eles estão conversando no mundo espiritual o marcelo andré luiz e o mentor caldeirado o marcelo tem um um chilique lá e volta para o corpo e se debate ai o andré luiz o que foi e ai o caldeirado explica que o marcelo tinha sérias dívidas na europa e só a aproximação na ambiência da casa eles não entravam na casa mas só a aproximação desses espíritos na ambiência já fazia ele ter ataque epilético né agora qual é o porquê que a gente está falando disso a casa do Zeus Vantuiu que na verdade não é a casa dele é a casa do Vantuiu de Freitas que foi presidente da Federação Instituta Brasileira se vocês lerem lá o livro vocês vão ver uma coisa a casa dele era um posto de socorro espiritual o culto do evangelho no lar na casa do Vantuiu de Freitas era de uma beleza espiritual que muitas casas espirituais não tinham era uma casa evangelizada equilibrada era uma oficina espiritual de trabalho uma oficina de luz os espíritos que trabalhavam nas redondezas eles iam àquela residência para poder respirar porque para o espírito que vem do plano superior aqui é muito pesado e ele precisa de embaixadas de luz e a casa dele era uma embaixada de luz então a gente lendo esse capítulo no caso do Marcelo do livro no mundo maior a gente começa a entender o que? a importância do culto do evangelho no lar um outro caso que um amigo meu teve contato e ele trabalhava com telefonia então ele consertava telefone na antiga telérgia e ele foi em uma casa no engenheiro de dentro e ele é ele tem evidência só que ele está ali ele está trabalhando naquela roupa da telérgia aí o senhor tocou na casa e o senhor atendeu ele foi lá entrou na casa e ele está trabalhando lá o telefone está mudo ele está fazendo esse técnico só que ele começa a ver que na casa aquela casa era diferente das outras casas ele começa a ver luz 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 espiritual por toda a casa ele está vendo aquilo né mas ele está lá trabalhando porque ele nunca tinha visto só em casa espírita que ele tinha visto isso mesmo assim na região ele nunca tinha visto numa residência a luz do dia trinta vibração e aquele aquela coisa eterizada uma vibração de limpeza como tivesse um banho de energia limpando ele e ele estava quieto só que o trabalho demorou da água deu dez para as seis o senhor chegou para ele falou o serviço vai demorar muito ele falou vai demorar só um pouquinho eu devo acabar daqui a um instante não é porque nós nós somos espíritas e nós fazemos o culto do evangelho lá todos os dias às dezoito horas ele falou o senhor é espírito eu sou espírita também aí ele pensou ele não falou nada ah eles fazem o culto faziam os dois senhores faziam o culto do evangelho no lar todos os dias às dezoito horas todos os dias e ele acabou participando do culto do evangelho no lar naquele dia se tornou até conhecido daquelas pessoas elas já eram idosas morreram algum tempo depois mas ficou para ele uma lição de luz a importância de você trazer a luz para dentro da sua casa nós não queremos um mundo de regeneração queremos ou não queremos então a gente tem que se regenerar e a melhor local o primeiro local que a gente precisa regenerar qual é? o nosso íntimo regenerativo que você regenera o mundo você regenerando o teu mundo interior você começa a regenerar sua residência pelo exemplo pelo exemplo que a gente quer regenerar a força do tacão da palavra não pelo exemplo pela vibração pela verdade interior que você consomeou dentro de você com muito esforço e a partir daí da sua casa você transforma sua casa em uma oficina espiritual mas isso daí não é você que transforma isso é natural é fruto do que? das luzes do Consolador Prometido para nós Kardec quando disse para nós que o Cristo que a doutrina espírita era o Consolador Prometido ele estava dizendo o seguinte os aflitos são aberturados por quê? no mundo de dor como nós vamos entender uma série de questões que Jesus coloca sem as luzes do conhecimento do Espírito então a gente primeiro precisa entender que esse conhecimento espiritual que a doutrina espírita nos permitiu ter é o conhecimento da nossa regeneração que vai ser um conhecimento que vai permitir que nós tenhamos coragem para evoluir vontade para evoluir motivação diante das dores diante da ingratidão diante da solidão diante de todas as problemáticas que a vida nos traz desde que nós tenhamos o Consolador Prometido como uma verdade refletida o conhecimento espírita precisa ser refletido ele necessita da nossa reflexão eu preciso entender que eu não sou vítima eu preciso entender que não foi uma pessoa lá atrás que fez isso ou aquilo fui eu eu preciso entender que as pessoas que me cercam na minha residência no meu trabalho na casa espírita as pessoas problemáticas que me cercam são pessoas que eu criei problemas para elas em outras vidas elas são minhas ex-vítimas se eu começar a entender que essas pessoas são as minhas ex-vítimas eu vou começar a entender o seguinte que agora é a hora da minha reconciliação eu reconcilio com aquele que está comigo meu próximo mais próximo eu começo a assisti-lo porque eu agora ao contrário de outras vidas que eu não tinha esse conhecimento eu tenho as luzes do consolador e eu sei que fazendo o esclarecimento a assistência o amor ao próximo eu estou resgatando com as minhas ex-vítimas o conhecimento do cristianismo foi deformado ao longo dos séculos e nós de muitos de nós a maioria de nós participamos dessa deformação é o que amigo meu diz esse movimento difícil é uma padraiada é uma freirada da nada é muito ex-papo muita ex-preira muito ex-cardial e muito ex-papa uma amiga minha quando me viu pela primeira vez eu estava chegando na casa espírita isso há pouquíssimo tempo 1987 e ela disse a primeira vez que eu te vi eu não te vi eu vi você com uma batina eu falei deixa quieto porque nós no passado fomos responsáveis por essa deformação das coisas de hoje um papa um teólogo um doutor em teologia chegar e não ter uma resposta do porquê que as crianças morrem e hoje então o que nós temos que fazer ai meu Deus ai eu fiz ai é isso qual a lição de Paulo na estrada de Damasco ele estava errado ele reconhece que estava errado Jesus aparece para ele e ele diz assim senhor ai eu estava eu participei da morte de Estevão eu ia lá para matar mais cristãos foi isso que Paulo fez o que foi a palavra que Paulo disse senhor que queres que eu faça a partir do momento que nós tomamos conhecimento da realidade espiritual não adianta a gente chorar quando o leite já derramou nós precisamos agora é participar da reconstrução do planeta nosso planeta está doente nosso planeta está enfermo nós somos os enfermos convalescentes porque agora nós já queremos nos tornar enfermeiros num planeta que é um grande hospitalão você tem os doentes grande maioria os enfermeiros que são ex-doentes e os médicos que são poucos somos seres de luz nós não somos os médicos nós não somos os médicos daqui uns cinco mil anos a gente pode ser médico mas por enquanto nós não somos os médicos aí a gente tem que saber agora onde que a gente está eu sou o enfermeiro que cuida dos doentes ou sou o doente ainda que está querendo o enfermeiro ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus tem uma historinha muito interessante que é do seguinte o rapaz estava olhando a raposa manta aí ele percebeu o seguinte a raposa não tinha uma perna coitada da raposa e o leão o leão chegava e trazia comida para a raposa e ele estava assim olhando nossa como é que é as coisas a raposa está manca o leão vai e leva comida para a raposa sabe o que ele fez? teve uma grande ideia sabe o que ele fez? ele começou a mancar começou a mancar para ver o que? o que ele queria? para ver se alguém ia trazer comida para ele também ele também é filho de Deus e ele ficou um dia e ninguém trouxe comida e ficou cinco dias e ninguém trouxe comida e ficou oito dias mancando e ninguém trouxe comida e aí ele viu que ia morrer ele falou meu Deus como é que pode? o leão traz comida para a raposa e eu estou aqui mancando e ninguém traz comida para mim como é que pode? isso é uma injustiça aí Deus apareceu para ele e falou você tem que pegar o bom exemplo você está sã então você tem que ser o leão que serve os outros e não a raposa manca siga o exemplo do leão que serve e não da raposa que está mancando porque você não está mancando nós espíritas somos hoje os leões que não estão mancos aqueles que são enfermeiros precisamos estender o conhecimento espírita do nosso íntimo para o exterior ontem os cristãos que foram bafejados pela luz dos espíritos consoladores morriam no circo hoje o nosso circo não é mais aquele lá de Roma o circo que nos pedem os espíritos consoladores é sacrificar o nosso homem velho os nossos apegos os nossos ódios as nossas raivas os nossos desejos inferiores isso é que nós temos que lidar lidar com as nossas próprias sombras a doutrina espírita tem no bojo do seu conhecimento condições para nos libertar definitivamente das sombras do passado que nós possamos servindo amando motivados em levar essa mensagem da luz seguindo o caminho verdade e vida que é Jesus nesse caminho do nosso crescimento espiritual que as luzes do consolador não terminem nunca que nós sejamos reprodutores dessa luz arautos de uma nova luz arautos de uma nova era que está chegando nós somos aqueles que estão produzindo na terra o mundo de regeneração há muitos anos atrás num evento chamado Comérgio a Darcy Néves Moreira falou uma coisa que eu nunca me esqueci que bom será quando o mundo de regeneração a terra for nós sabemos que participamos com um tijolinho então que nós estejamos motivados porque esse é o grande momento os chamados para trabalhar na construção desse mundo através das luzes do consolador prometido que Jesus esteja conosco nesse novo ano que se inicia e sempre obrigado